Olá, turma. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje, dia 1º de maio, vamos fazer uma análise aqui do mini índice e do mini dólar. Para o próximo pregão, segunda-feira, dia 2, ok? O que nos fala é o Carlos e estou aqui com o intuito de ajudar o máximo de pessoas através da nossa análise de mercado. Espero, de alguma forma, estar contribuindo no seu crescimento e, de alguma forma, contribuindo também para os seus traders. Então, vamos lá, sem perto de tempo. Estamos aqui no mini índice, no tempo gráfico macro de um dia, aqui você vê o diário, mini índice, onde a gente tem a região de topo e tem a região de fundo, o fundo mais fundo até então, era esse quendo, e ele foi rompido por esse quendo aqui, 45. Já voltou para fazer o reteste do movimento e aqui deu continuidade, renovando novamente o fundo. Então, aqui parou o fundo mais fundo. Então, nós sabemos que o mercado em si, ele toma três direções. ou ele renova topo, ou ele renova fundo, ou anda de lado, consolidado. Então, você vê aqui que o mercado, o gráfico, o preço está descendo em busca de novos fundos. Então, na nossa visão macro, nós já sabemos que o preço está descendo. Vamos para o gráfico que nós operamos, por dois minutos, tá? Mini índice, no dois minutos. Lembrando a vocês, pessoal, que o simples funciona, ok? O simples funciona. Não quer dizer que eu também não sei fazer algumas coisas difíceis aqui no nosso estudo de análise, tá? Eu não faço por quê? Porque, além de ser muita informação para a sua cabeça, muita informação só atrapalha na hora de você tomar a decisão. E o mercado, ele é simples, ok? Então, quando você aplica o método, a maneira certa, com a sua simplicidade, você consegue extrair, né? Os seus resultados diários, através da bolsa de valor, através aí do seu ativo, mini índice, mini dólar, ok? Não precisa nada demais, gente. Para você complicar mais ainda, não precisa nada disso, tá? Somente o simples. Então, você vai pegar aqui o gráfico que se passou, tá? Nós operamos o futuro. Então, para analisar o futuro, eu preciso estudar o passado, para assim ter uma noção, uma base do que possa acontecer amanhã, no pregão de segunda-feira, dia 2. Então, eu lhe convido aí, desde já também, pessoal, né? Se inscrever no canal, dá aquela força, você que está começando aí também, você que é iniciante, até mesmo você, que ainda não tem a consistência no mercado, né? Você que está vendo esse vídeo, dá aquela força, dá aquele like, para o YouTube reconhecer que o conteúdo tem algum valor para você, ok? Então, vamos lá. Você vai pegar esse gráfico, máxima e mínima dele, tá, gente? A mínima está aqui, ó. Entre o Kendo 245, por ali, quase chegando aqui no finalzinho, ó. E também temos uma máxima. Se eu pegar uma linha minha aqui. Deixa eu colocar ela aqui, mais ou menos, na máxima. Então, a gente já tem aqui uma mínima. E também temos uma máxima. Linha verde, máxima. Linha mínima, essa vermelha. E eu também tenho uma região de 50% desse movimento todo aqui do gráfico, tá? De máxima e de mínima. Eu tenho a região de 50%, que está mais ou menos aqui, nessa direção. Então, você vê que no finalzinho do pregão, o preço forma um caixote aqui, ó. Consolidou. Nesse pedacinho aqui, ó. O preço está consolidado. Ok? Você também pode, se você assim quiser. Você pode traçar aqui, ó. Uma LT, gente, ó. Uma LT, se você quiser. Ok? E aqui a gente vai esperar o seguinte. Se o preço, como é segunda-feira, bem provável que o mercado já abra com um guepasso, tá? Eu tenho já o alvo aqui embaixo, dessa queda, ok? Porque o mercado pode dar continuidade ao movimento. Pegar esta pernada, que está no 50%, ok? E duplicar ele aqui, ó. Novamente, ó. Beleza? Então, você vê aqui, ó. Uma pernada. Porque se você reparar direitinho, o mesmo movimento ele fez aqui, ó. Ó. O mesmo movimento aqui. Uma pernada. Encaixotado. A mesma perna veio parar aqui. E agora vou duplicar o mesmo movimento, porque o mercado, ele se repete, tá, gente? O gráfico, ele tem o costume de repetir o mesmo movimento. Então, ó. É o simples que vai te trazer aí o resultado. Então, almejado, tá, gente? E além disso, a disciplina, ok? Onde você vai colocar aí a sua meta do dia, sua meta diária, tanto de loss, quanto de gain. E você vai decidir a hora de parar, tá bom? Não adianta você ganhar de manhã e voltar à tarde e devolver tudo. E no final do pregão, você está no loss. Isso é falta de disciplina, tá bom, gente? Então, na hora que for treinar aí, pessoal, na hora que você estiver na frente do seu computador, cautela, paciência, espera o momento certo de entrar. Antes de entrar, antes de clicar, veja o tamanho do alvo, veja o tamanho do risco, veja se vale a pena. Não é para você sair clicando, tomando decisões precipitadas. Aqui a gente não está para perder, aqui a gente está para lucrar, tirar grana do mercado, ok? Então, aqui tem o movimento. Mas se porventura o preço já abrir com um guepasso, nesse caso, na parte de baixo, aqui onde seria o nosso alvo, se ele abrir aqui, você sabe que o preço tem que buscar esse fundo, que até então era o fundo mais fundo, ele vai ter que vir testar essa resistência debaixo desse caixote. Se o preço abrir perdendo essa linha vermelha, você sabe que ele vai vir buscar esse alvo aqui, do 105, 455 mais ou menos. Ele vai vir buscar esse alvo aqui, ok? Antes disso, ele pode fazer uma pernada, voltar para retestar o movimento e depois continuar o movimento de queda, ok? Se o preço abrir perdendo esse caixote, ele vem buscar esse alvo aqui. Agora, se o preço abre aqui no alvo com um guepasso, ele já completa esse movimento, você vai ter que imaginar, ok? Ele abrindo aqui, ele vem fechar novamente essa pernada aqui, ele vem buscar aqui o caixote, essa resistência, ele vai ter que vir aqui testar ela. Aqui ele vai decidir se ele vai bater, voltar pelo menos uns 50%, para depois ganhar impulsão, tá? Força, combustível, liquidez para assim, ó, romper essa resistência. Isso ele abrindo aqui embaixo, tá bom? Ele abrindo aqui embaixo, ele vem buscar, vem testar o fundo do caixote, batendo no fundo do caixote, ele é uma resistência, ele bate e volta até os 50% do movimento, deixe um fundo mais alto para continuar o movimento, ok? Essa é a visão se o mercado abrir perdendo o caixote na parte de baixo. Se o mercado abrir ganhando, se o mercado abrir ganhando aqui em cima do caixote, em cima do caixote, se ele abre aqui em cima do caixote, rompendo essa LTzinha que a gente colocou aqui, rompendo essa LTzinha, é bem provável que ele vem buscar o 50% entre a máxima e mínima do dia. ele batendo no 50%, ele batendo no 50%, não tendo, não tendo volume, não tendo agressão, não tendo força para romper os 50%, ele é obrigado, tá? Ele é obrigado a voltar, bateu no 50%, aqui ele vai dizer se ele renova ou se ele deixa um fundo mais alto do 50% dessa subida aqui, ok? Para depois voltar com impulsão a agressão rompendo a região do 50%, ok? Porque aí você vê que ele está rompendo, renovando topos, ok? Passando do 50%, ele já está renovando topo, vai buscar o próximo topo, ok? Até chegar na linha verde, que é a máxima do dia, beleza? Agora, se o preço ele abre em cima nessa região aqui, se o preço abre nessa região em que passo, se ele abrir embaixo dessa máxima, ele desce para buscar aqui o 50% do movimento. Aí você vai ter que imaginar esse cenário aqui, se ele abrir num dia passo aqui de alta, você vai ter que imaginar o preço fez tudo esse movimento aqui, de subida, bateu lá na máxima, aqui ele abre, então ele abre caindo no 50% para fazer o teste. Aqui ele vai dizer se ele quer fazer máxima rompendo topo ou se ele quer fazer mínima rompendo fundo. Quando ele bater aqui no 50%, a obrigação do preço é voltar e romper topo, esse topo, ok? Agora, se ele não consegue romper, renovar esse topo, ele faz um topo duplo e topo duplo você sabe que é para cair, ok? Até aí, beleza? Agora, se o preço chegou nesse toque aqui, vou te mostrar aqui mais devagar, vou afastar essa linha, é essa subida aqui, o preço abriu aqui embaixo da linha verde, lunga é passo de alta, ele desce até os 50%, aqui no 50% ele bate e não tem força para romper, para ir para baixo, ele volta até os 50% desse movimento aqui, dessa pernada aqui, ele volta no 50% dela, você vê que ele não consegue renovar o topo da máxima, então, ele vai deixar um topo mais baixo para voltar para baixo, ok? Aí você vai acompanhar só com uma LTzinha, e você vai ver que a LT está descendo, ok? Então, abaixo da máxima aqui, ele vem buscar aqui esse 50%, beleza? Embaixo do 50%, ele vem buscar aqui o fechamento do gap, agora batendo nessa LT, ele vai te mostrar se ele volta para cima ou se ele rompe, perdendo a linha vermelha, é chão, ok? Essa é a nossa análise aí do mini índice, e se por acaso o preço abrir nunca é passo em cima da máxima, aí ele vai buscar novos topos, aí você vai ter que olhar para trás, ver onde tem uma próxima resistência, ver se tem alguma LT, ver qual é a região lá atrás, e vai marcando que é a região que ele vai buscar. Show? Até aí, beleza? Tranquilo, não esqueça do caixote, se ele perder aqui o furo do caixote, ele vai buscar esses próximos alvos, 105, 456 e o outro 104, mais ou menos aí no 125, beleza? Como o doleta no diário, deixa eu colocar aqui no diário, a gente deu uma analisada, essa é a visão macro do diário, tá? Você vê que além dessa pernada toda que já aconteceu, o mercado já começou consolidar aqui no final, renovando esse topinho, então ele já renovou esses dois topinhos aqui, tá voltando pra fazer o reteste, ó, em cima desse topinho, voltando pra retestar, com certeza o preço tá chegando aqui na região dos 50%, ó lá, cravado aqui no 61, tá? Ó, perto dos 50, em cima desse topo aqui anterior, e como a gente tá vendo que o preço está subindo, é bem provável que daqui, se ele realmente quer renovar topo, ele vai ter que voltar pra cima pra renovar esse topinho aqui e buscar esse, ó, pra buscar esse topo aqui, ó, ok? Mas como a gente não opera no diário, a gente vai lá pro nosso gráfico de dois minutos, então eu te convido aí, aí no gráfico de dois minutos, no gráfico de dois minutos, mesma coisa, tá, gente? Na mesma simplicidade, você vê aí os outros vídeos anteriores, a assertividade, tá? Não tem mistério, é o simples que funciona, então você vai ver aqui, ó, você vai colocar a mínima, tá? No Kendo aí 28, tá bom? E vai colocar a máxima aqui no 259, ó, uma linha verde na máxima, uma linha vermelha na mínima. Analisando esse gráfico aqui, pra operar, no caso, o futuro, amanhã, segunda-feira, dia 2, eu já tenho uma máxima e tenho uma mínima, eu coloco uma LT aqui nessa mínima, subindo no fundo desse esquerdo, 182, por aqui assim, faço essa LT, e você vê que o preço finalizou próximo à região de topo, ok? Próximo à região do topo, aqui, onde é a nossa máxima. Se o preço abrir ganhando ou acima dessa máxima, você sabe que o preço, ele vem buscar o próximo alvo, e o próximo alvo, você vê que é essa linha amarela aqui, ó, que é esse topo aqui, ó, topo. Lembra que o preço ou ele renova topo ou ele renova fundo, ok? Então, nunca esqueça disso, se o preço abrir ganhando acima dessa linha verde, acima da linha verde, você sabe que a linha verde, ela é a máxima, tá, do dia, deixa eu botar ela da cor verde, ok? Coloquei da cor verde, esse topo aqui de trás, ó, então, se o preço abre aqui em cima, ele já vem buscar esse alvo aqui, que é esse topo, agora, se o preço abre num guepasso, guepasso de alta, ele abre aqui, se ele abrir embaixo, aqui embaixo, você sabe que isso aqui é uma resistência, então, se ele abriu aqui embaixo, a tendência dele é vir buscar esse suporte aqui, que no caso é a nossa máxima, e para isso, o preço normalmente não vem direto, ele vem fazendo as suas oscilações, suas correções, e vai descer até chegar na linha verde, que é a nossa máxima do dia, ok? agora, se o preço abre em cima, se o preço abre em cima da nossa máxima, você sabe que ele vai vir buscar o próximo topo, então, para isso, ele precisa corrigir o movimento, tá, ele precisa corrigir aqui o movimento, ou até mesmo na linha, ou na metade do caminho, tá, para depois ele ir para cima no nosso alvo, ok? Como lá no diário, você vê que o preço estava corrigindo, o movimento já está em cima de um suporte no diário, então, se o preço quiser subir, a hora é essa, tá, gente? Agora, se o preço abre perdendo essa LT, essa LT, aqui, nós temos o 50% do movimento entre máxima e entre mínima, se o preço abre perdendo essa LT, ele vem buscar o 50%, aqui no 50%, pode ser que ele volte para cima, ok? Mas pode ser também que ele volte até essa região, voltando para cima da LT, para fechar o gap, volta para retestar, ele volta para retestar a região de LT, e daqui ele, ó, rompe a nossa máxima, com o foco de buscar o nosso próximo alvo, que é o próximo topo. agora, se o preço nesse momento aqui, ele abre embaixo da LT, perdendo os 50%, ou seja, abriu embaixo da LT, deixa eu ver aqui, ele rompe os 50%, ele volta para retestar o mesmo 50%, aí sim, ele vai te dar venda, por quê? Ele já renovou fundo, ok? e já renovou fundo. Deixa eu corrigir aqui, pessoal, entre a máxima e entre a mínima, entre a mínima e a máxima, existe uma região de 50%, 50% está aqui, ok? Se o preço abre debaixo da LT, rompendo os 50%, rompendo os 50%, ele volta para retestar o mesmo 50% e vai vir buscar o fundo, porque aqui você vê, ele já passou desse fundo, então você já tem que imaginar o preço renovando o fundo, fundo, ok? Já passou desse fundo, renovando o fundo, renovando o fundo, volta para retestar ao mesmo fundo e depois vai caindo até chegar no nosso alvo, ok? Se o preço abrir num guepasso, se o preço abre num guepasso de baixa em cima da nossa região de linha vermelha, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. se o preço abre aqui nessa região em cima dessa linha vermelha, você sabe que ele vai ter que buscar a região ali dos 50%, ok? Vai buscar a região dos 50%, e antes de chegar lá no 50%, existe então algumas resistências, ok? Tem um fundo aqui, tem outro fundo aqui, isso tudo são resistências, tá? O preço tem que passar para chegar no 50%, então possa ser que o preço abra aqui, bata nessa resistência, não consiga passar, volta, tenta de novo e passa, vamos chegar na próxima, bate de novo, sente, volta, ok? Então, cautela, gente, paciência, aprenda a esperar, analisa a maneira correta e certa antes de clicar, veja se vale a pena arriscar o seu capital nesse trade, ok? Não é para sair clicando, não é para deixar o emocional falar mais alto, e outra, pega o seu, aquela meta que você está disposto a pegar ou a ganhar, pronto, fecha o computador, volta depois que o pregão fechar para estudar de novo, para analisar, se errou, veja depois onde você errou, por que errou, por que que tomou loss, e conserte aquilo que você errou, ok? Então, essa é a nossa análise, tá, gente? Para o mini índice e para o mini dólar, espero ter mais uma vez aí somado o teu crescimento, tá? que o simples realmente ele funciona, o simples ele pode sim fazer você virar a chave e ter consistência no mercado, ganhando todos os dias, tirando todos os dias o seu desse mercado que é a B3, beleza, gente? Não deixe de me inscrever no canal, não deixe de seguir lá no Instagram, tá? Tem muita coisa bacana aí para acontecer, muita novidade que está para chegar, beleza? Também se quiser fazer parte lá do nosso grupo no Telegram, você será muito bem-vindo, beleza? Espero assim, então, ter contribuído aí para mais essa análise e que amanhã venha ser um dia de gain para você. Fique com Deus, tchau!